Olá, minhas crianças! Sou eu de novo, Zé Linda, no meu consultório de novo. A gente tem três tempos de verbo. Passado, presente e futuro. O passado é aquilo que a gente olha e diz assim, puxa, que legal, puxa, que difícil, puxa, que interessante. Mas sempre eu aprendo alguma coisa do que está lá atrás. Mas ele já foi, ele já está lá atrás. Deixa eu espremer, pegar o conteúdo que me interessa e trazer comigo. O futuro é aquilo que a gente olha e diz assim, puxa, eu queria que acontecesse isso. Será que vai dar certo? Olha, bem que eu gostaria que fosse assim. Ainda não chegou. O que eu tenho que fazer com o futuro? Eu tenho que usar o presente para chegar onde eu cheguei. Mas se eu ficar ou lá atrás ou lá na frente, cadê o agora? O que vai acontecer com o meu agora? Eu não vou nem aprender o que sobrou do meu passado de bom, do meu aprendizado, e nem vou conseguir projetar o futuro. Porque eu estou pensando, mas não estou resolvendo no momento. A única coisa que eu tenho, meus amores, que nós temos, é o aqui e o agora. Quando você está no aqui e no agora, quando você está consciente da senhora, a sua vida, você não fica nem para trás nem para frente. Se aproveita o momento para usar o que você teve bom daqui de trás. E tudo isso que você teve de bom agora, transformar o que você vai querer aqui para frente. Nós só temos o agora. O que eu falei para você já foi. O que eu vou falar ainda vai ser. Agora não. Agora vocês estão escutando. Meus amores, agradeçam este presente que eu aqui e agora. E não saiam dele. Não que você não possa projetar um futuro. Não que você não possa aprender com o passado. Mas aqui e agora é o momento de você ser feliz se você quiser. Adeus. 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 Legenda por Sônia Ruberti